Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de reflexão, manhã de bênção e alegria, última reflexão deste ano de 2019. E eu quero trazer nesta manhã uma reflexão baseada em São Marcos capítulo 8, versículo 34, aonde disse, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Irmãos, isso Jesus falando com a multidão, ele estava dizendo o mesmo que dizer de ser liberto, o mesmo que dizer assim, aquele que quiser uma libertação, aquele que quiser ser curado, quer ser ajudado, venha a mim, nega-se a si mesmo, negar-se é uma vitória, é cura. E eu posso dizer que talvez seja uma cura da alma, quando você nega a você mesmo, você está curando a sua alma, uma alma deprimida, uma alma angustiada. E essa doença da alma, que é a insatisfação, ela traz mal-estar, tristeza para o espírito, angústia para o corpo, enfim. Então as atitudes para a completa cura da nossa alma, vamos assim dizer, são decisões práticas para uma mudança de vida. Uma delas é a renúncia de você vir a Jesus, negue-se a si mesmo, isso significa grande coisa. Primeira coisa, eu quero deixar alguns pensamentos aqui. A primeira coisa para você ser liberto, ser livre, tirar essa depressão da sua vida, essa angústia da sua alma, é decidir que ficar bem, porém, sabendo que não será fácil. Há um caminho a percorrer, há uma trilha que não é tão fácil de caminhar por ela. É preciso passar por estágios até chegar lá. Não espere sentir bem, vamos dizer assim, para agir. Haja e o sentimento virá a você. E você sabe que quando Jesus disse, nega-se a si mesmo, Ele estava pregando um grande sermão para a multidão. Porque se você renunciar a você, a sua vontade, o seu querer, talvez falta isso. Não sinta pena de si mesmo. Esse é um caminho, uma dica para você ser liberto. Encontrar uma libertação. Quando eu falo libertação, não é simplesmente uma cura, uma doença, mas uma liberdade para você ser feliz, caminhar livremente para com Deus. Não sinta piedade de você mesmo. A alta piedade de si próprio é a idolatria do eu. Eu estou idolatrando a mim mesmo. Mas negue você mesmo. Não sinta piedade de você. Negue você mesmo. E não é eu sinto, eu acho, eu quero, eu preciso, eu penso. Não. Deixe isso. Todos os pensamentos próprios, daquilo que impede. Negue-se a si mesmo. Renuncie. E Salmo de número 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Está ligando isso com o nega-se a si mesmo. Isso é. Deixe de você fazer do seu jeito, da sua maneira, do que você pensa e do que você acha. Entregue a ele. Faça diferente. E que você possa, então, ter uma nova experiência e ser liberto de todo o juro pesado. Jesus, vinde a mim. Está cansado, oprimido. E eu vos aliviarei. Quer ir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Não seja idolatria de você mesmo. Seja livre para ser vindo, para viver. E você encontra liberdade exatamente aí. Um abraço. Deus te abençoe. Deus te guarde. E até nós termos outra oportunidade para estarmos juntos numa manhã de bênção como essa. Um abraço. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te abençoe.